Esse vídeo é bem interessante porque ele traz um resultado real de um paciente tratado com onda com waves, que trabalha gordura localizada em flacidez. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que esse vídeo traz a percepção da indicação ideal para a gente ter o melhor resultado. Onda com waves, tecnologia corporal não invasiva, não é indicado para o paciente obeso, não é indicado para o paciente ter uma flacidez intensa e ter uma indicação cirúrgica. A indicação ideal é o paciente com essa flacidez localizada, com essa gordura localizada, onde eu consigo trabalhar gordura, consigo trabalhar flacidez e retrair a pele. Quando bem indicado, o Onda, a meu ver, é a melhor tecnologia para o remodelamento corporal.